Fala, fala galerinha! E aí, pessoal! Eu sou o Norberto, você mais um elefante literário e hoje a gente tem que falar sobre continuações de livros que a gente quer muito ler. Vou começar essa fala aqui... Olha, ainda tem um plástico no livro. Tudo dizendo que a continuação que eu quero ler, assim, a primeira delas, né, é essa aqui, ó. The Heart of Betrayal, que é a continuação do Dilex of Perception, crônica de amor e óleo, publicada pela editora Darkside. Eu li o primeiro e tava na empolgação, aí não tava com o segundo, ganhou o segundo, ficou na história... Tudo é aquela história, né, que todo mundo sabe. E pronto, é isso. Tem essa questão de... Tem uma fantasia aqui. É um livro de fantasia, na verdade, só que até agora, pelo menos no primeiro livro, não era muito forte. Falava mais sobre reinos, príncipes, princesas e tal. Aí, tipo, agora que eles vão entrar numa parte mais sombria e darkness, né. Eu... Essa capa é linda, eu quero ler. E você quer ler? Não. No meu caso... Não, não. Então, no meu caso vai ser a combinação de Y, já que eu sei de falar sobre... Essa aqui não é a que eu quero ler, Essa aqui eu já li. Mas eu quero ler o quinto volume, que é o último. E eu estou muito ansiosa, né. Pra quem não sabe, é o mundo que não tem mais... No relatão tem seres vivos de cromossomo Y. E aí, só mulher. Outra continuação que eu estou afim de ler, inclusive eu falei sobre o terceiro livro dele em um dos vídeos passados. Foi tag de 50%, talvez. Que é a continuação do Coração de Aço, Tormenta de Fogo. Eu não tenho nenhum primeiro e nenhum segundo aqui. Mas li em e-book, espero que um dia eu possa ler. É um livro que terminou com grandes expectativas pra continuação. Tá entendendo uma coisa que aconteceu e essa coisa que vai na verdade se desenvolver no segundo livro. Como normalmente acontece nas continuações. Fazer de tudo pra tossir nos intervalos, mas tá foda. Isso é bom? Porque esse aqui é, porque eu tava no Stories nunca mais na minha vida eu tomo aquele. É de que? Mas é mel próprio, esse negócio assim. Tem gosto de alguma coisa. O outro tem gosto de xarope, pô. Diga aí. Como é que eu gosto pra garganta e tem gosto de xarope? Forte, né? Primeiro chega, ficou buscando. Por esses dias surgiu um comentário aqui pelos bastidores do booktube. Por quê? Sobre outro dia. Que é esse livrinho que está aparecendo aqui, porque eu não tenho. Justamente porque eu tinha um certo medo de ler. Ele é a continuação de todo dia. Vai ser a visão da menininha daqui. A mesma história sobre a visão dela. É, a mesma história, só que a narrativa é dela. E aí fiquei com medo de estragar, né? Minha história em ex e tal, porque eu amo esse livro. Mas eu já escutei pessoas falando que não vai estragar, que é tipo assim, vai complementar, na verdade. E aí eu fiquei curiosa. Argumentaram, não sei o que, não sei o que. Aí eu fiz, não, não tá certo, vou dar uma chance. Então é uma continuação que eu acabei adicionando na minha lista de que eu quero ler. A terceira continuação que eu quero ter na minha vida, não em 2018, certamente. Porque esse tipo de promessa a gente não faz na metade do ano. Mas é ler O Temor do Sábio. Esse pequeno, esse pequeno livro, esse pequeno teijolo. Que é a continuação de O Nome do Vento, de Patrick Rutherford. Essa história aqui, ela, tu sabe como é mais ou menos assim, ela é tipo assim, ó. Esse aqui é O Temor do Sábio, a crônica do Matador do Rei, segundo dia. E no primeiro livro, a gente tem esse jovem, Cold, o nome dele. Esse jovem, ele tá escondido na hospedaria, só que, na verdade, ele não é jovem ainda, né? Ele já é, ô, hã? É, ele não é mais jovem. Ele já é um idoso, que chega na sua hospedaria e faz, ah, vou contar a minha história aqui em três dias pra você. Tá entendendo? Aí que começa a contar... Não vai gostar em três dias? É. Não. Aí, pronto. Aí, três dias. O primeiro dia é o primeiro livro, ele conta quando ele era jovem, entrou na universidade e tal. É, tipo isso. O primeiro livro é imenso e ele fala sobre isso. Aí tem toda a questão de magia e tudo mais. É um livro fabuloso. Um dos melhores livros que eu já li na minha vida. Esse aqui é o segundo dia, tipo, o segundo dia dele contando a história, que ele vai contar todos esses outros anos. Quando ele sai da faculdade e começa a se envolver com coisas mais pesadas. Que viagem, né, mexica? É, tipo assim. Tem uns bichos até que aparecem enquanto ele tá contando a história. É um jornalista que vai... Ele, tipo, diz, ah, eu quero escrever a sua história. Ele faz, tá, mas eu vou contar ela em três dias. Se você não escrever, perdeu. Isso que não é, cara. Minha terceira contuação, eu, ah, é assim. Eu li o primeiro livro, que é Blackbird. Acho que é de Anna Carey. Eu acho que eu nunca falei desse livro, ou falei poucas vezes. Mas é uma duologia. E o que chama atenção nesse livro, eu não lembro muito a história. Porém, ele é contado em segunda pessoa. Isso. Tipo, é como se você fosse a pessoa. E aí tem a contuação, que é Deadfall. E eu, assim, nunca foi um livro que eu fui atrás e comprar, não sei o que e tal. Mas é uma contuação que eu ainda pretendo ler. Tipo, assim, eu queria fechar esse ciclo na minha vida. Também é o que eu disse que tá aberto aí, o quê? Essas são as continuações que a gente tem vontade de ler um dia, né, na nossa vida. Os links pra elas vão estar aqui embaixo, no box de descrição. Tanto pra elas, como pra o primeiro volume. Você pode comprar qualquer livro, na verdade, que você quiser por esses links, tá entendendo? Deixa aqui nos comentários as continuações que você tem vontade de ler. Aquelas séries, né, que você começou e deixou parado, como todas as pessoas sempre fazem nas suas vidas. Não, não. Tá tomando o meu embarque. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal se não for inscrito. Mandar esse vídeo pras minhas amigas e ficar ligado em tudo que acontece no Elefanto Literário. Valeu! Valeu! Ah, achou eu, eu vou fazer umas compreensões. Só tenho um bofeto, só tenho um bofeto. Tipo, eu vou mudar a borda, né? Aqui com a bolinha agora. Igual com a Rangers. Eu sou discreta. Só uma bordadinha assim. Eu tô na moda agora. Tá ligado? É uma camisa lisa com um bordado. É, uma coisa assim. O que faz, tipo... Eu tô na moda agora.